Para fechar o Taroba Esporte de hoje, lá no portal Taroba News tem destaques do campeonato Shakara Fardosky de futebol suíço, que é o mais tradicional do futebol amador de Cascavel e região. Essas são imagens aí dos jogos que ocorreram no sábado passado, a fase de quartas de final, que definiu os quatro semifinalistas. Então hoje nós temos os dois jogos às três e às quatro da tarde, que vão definir então os dois finalistas. A competição já deve terminar então no próximo sábado, dia 13, para que seja definido o grande campeão. Nós vamos ter hoje os confrontos entre Cabana da Onça e Centralito, Cabana da Onça que é o atual campeão, e o Guidi vai enfrentar também, acho que inverti aqui os adversários de hoje, mas lá no portal Taroba News tem os dois confrontos que são válidos pelas semifinais do campeonato Shakara Fardosky de futebol suíço. A bola rola hoje lá no campo da Shakara Fardosky. E assim eu coloco um ponto final no Taroba Esporte deste sabadão. Segunda-feira a gente está de volta.